E tem bronca do povo na telinha, eu te lembro que para participar do JBC, se você também está com uma bronca aí no seu setor, o nosso WhatsApp é o 32017720. Olha só, os moradores do setor centro-oeste aqui em Goiânia estão reclamando do abandono do Parque Jerivá e a repórter Emanuele Winder foi conferir essa bronca. Vamos acompanhar. A bronca do povo hoje é aqui no Parque Jerivá, na Vila Santa Helena. Ali era para ser um lago, mas está tudo seco, não tem mais água, é só a poeira. Aqui a gente tem os banquinhos, cadê? Não tem banquinho para sentar, está tudo sujo, prego para cima. A dona Fátima mora aqui há cinco anos na região, ela disse que nunca viu esse parque dessa forma. Ali tinha pato, tinha peixe, tinha tudo ali, agora virou esse seco aí, igual no Nordeste. Tem quanto tempo que está assim o parque? Ih, já tem quase um ano, tem mais de ano. Aqui está faltando muita manutenção, o lago está secando, a gente está fazendo as coisas que tem que fazer. Uma prefeitura sempre manda a gente conforme tem que fazer, né? Fala que vai fazer, mas não faz, né? Lucas, tem quanto tempo que você mora por aqui? Faz uns sete anos. E o parque foi sempre assim, descuidado? Muito difícil eles virem aqui dar um grau, né? Como você pode ver aqui também, que está faltando aqui também manutenção, os brinquedos também, o laguinho seca, não sei porquê, mas está faltando muita manutenção nesse parquinho. Você se sente segura trazendo seu neném para brincar aqui? Não. Não, só nesse horário assim, só um pouquinho mesmo, mas de tardezinha eu não me sinto segura. E você acha que é perigoso para ela se machucar, tem muita ponta de ferro, muito prego para cima? O tempo todo olhando, sem tirar os olhos, mas precisa sim de um espaço bacana, né? Porque agora as crianças estão se sentindo muito presas, né? Então, ainda mais eu que moro sem quintal, não tem quintal em casa, então eu trago ela mais ou menos nesse horário, que não tem muita gente aqui na praça e que a gente brinca só um pouquinho e vai embora. O Josiel chamou a TV Brasil Central aqui para dar a bronca do povo. É isso aí, é o descaso com a praça aqui do Parque Gerivar, você vê o descaso da administração atual. Aqui na TV Brasil Central, o povo tem vez. Chamou a bronca do povo de hoje é aqui. Tem vez e tem voz, essa praça abandonada na terra e nós fomos atrás. Só que a gente entrou em contato com a Prefeitura e olha só, a Agência Municipal do Meio Ambiente informou que nesse período de seca, todos os lagos do Parque da Capital, assim como reservatórios de água e cursos hídricos do Cerrado, sofrem com o assoreamento, que é comum nessa época do ano. Desde a última semana, a AMA diz que já iniciou uma limpeza da orla do lago e reparos na pista de caminhada do Parque Gerivar. A revitalização do parquinho, dos espaços de convivência e da academia ao ar livre segue cronograma de manutenção dos equipamentos públicos das áreas verdes da cidade. Então a gente avisa os moradores do setor centro-oeste para ficar de olho e acompanhar esse cronograma, porque se estiver demorando, avisa para a gente que nós vamos continuar insistindo na bronca e cobrando um retorno, uma solução para essa situação. Não é mesmo? Esse espaço aqui é seu, 3201-7720. Está na bronca com alguma coisa aí no seu setor? Manda para a gente que a gente reclama por você.